Recordando a querência do próprio José Cláudio Machado assim E essa dá pra dançar, pena que aqui não dá, né? Dane na palma Nasci num rancho de barro, que esbarra no horizonte Montei em outro aporreado, relíquia do próprio dono E por ser meio aragando, cruza em rios, várzeas e montes Cruza em rios, várzeas e montes, por ser meio aragando Cresci no fundo do campo, aonde o perro ressoa E quanta lembrança boa, trago na alma guardada Me criei dando braçadas nos lemanços da lagoa Nos lemanços da lagoa, me criei dando braçadas Cresci no fundo do campo, aonde o perro ressoa E quanta lembrança boa, trago na alma guardada Me criei dando braçadas nos lemanços da lagoa Nos lemanços da lagoa, me criei dando braçadas De menino ainda me lembro, que quantas vezes eu pude Sentar-me a taipa no açude, iscando minhas próprias mágoas Puxando peixes de prata, que correm embaixo das águas Que correm embaixo das águas, puxando peixes de prata Tenho muito de mangueiras, invernadas e galpões Que bebi o mate dos velhos, recostando nos fogões E a tristeza camorteira, que em meu peito se amarra Pra manunciar as saudades, cordoneando uma guitarra Cordoneando uma guitarra, pra manunciar as saudades Pra manunciar as saudades, cordoneando uma guitarra E vamos se bater Obrigado